Oi, eu sou Antônio Marquesi, sou diretor de marketing da Pizza Hut. A Elisângela pediu para eu contar alguma história curiosa da minha carreira. Então eu queria dividir com vocês uma situação muito importante que aconteceu na minha vida. Em 2006, eu era gerente de um produto de uma multinacional. E em uma pesquisa global de imagem de marca, o produto que eu cuidava estava com uma imagem melhor que a marca-mãe, o nome da empresa que eu trabalhava. E veio um espanhol que era responsável pela marca aqui para o Brasil. E ele estava bastante preocupado com o que estava acontecendo, como a marca de produto estava melhor que a marca-mãe. Eu fui chamado em uma sala de apresentação para explicar o que estava acontecendo. E no começo eu estava bastante nervoso. E foi uma situação que parecia um grande desafio na minha vida. Eu tive que explicar tudo o que eu estava fazendo com esse produto para melhorar a venda e fidelizar os consumidores. E foi muito legal que ao final dessa apresentação, uma pessoa que estava bastante irritada no começo, gostou bastante do meu trabalho, do que eu estava fazendo. E acabei sendo convidado para ir para a Espanha fazer esse mesmo trabalho com outras marcas da América Latina. Então, foi uma situação de reversão total, onde uma bronca virou um elogio e acabei colhendo frutos muito grandes na minha carreira. Tive uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil, foi muito legal.